Sejam bem-vindos para mais um Diário da Mudança Meu Deus do céu, vocês hoje vão ficar parvos como já está o andamento da casa Gente, tá tudo sendo... Chegou muita coisa Tá tudo sendo muito rápido, mas muito devagar, ao mesmo tempo Uma mistura de emoções e de sentimentos E eu tô toda... Assim, como vocês estão vendo, sem maquiagem Ainda que ontem eu tenha comprado makes Ó, ó, ó Ontem sim Ontem eu comprei makes Mas eu tô desse jeito Porque a gente vai passar o dia inteiro Com o moço lá em casa Arrumar uma coisa, colocando luminária Montando móvel Ligando chuveiro elétrico Ligando eletrodomésticos Fazendo essas coisas todas Pra ver se amanhã a gente já começa A se mudar Vamos ver como vai correr Então vai ser um dia intenso de arrumações Ai, gente, tô precisando de muitas coisas Pra começar Comprei a proteína Ou tá muito feliz com a proteína dele É, é o que eu mais como hoje em dia agora Mas coisas que eu preciso Vamos lá Eu estou a pensar em fazer uma mega transformação Tu já vai dar spoiler É, eu tô a pensar Mas tem umas coisas que eu quero fazer aqui E outras coisas que eu vou fazer lá Lá, Luando Nós vamos para São Paulo Então eu preocupo-me com metade da transformação lá Porém tem umas coisas que eu já quero fazer aqui Porque eu sou muito estressado E quero ser apressado mesmo Que são piercings Vou fazer muito piercing Ei, eu tô pensando É o que tu tá falando Será que eu já faço no meu nariz também? Eu vou fazer Tu não sei Eu vou fazer É que eu tô pensando em dar louca Só pra ser um pouco mais radical Eu vou fazer Eu vou fazer o meu piercing no nariz E vou Honestamente Eu não sei se faço uma piercing no nariz aqui ou lá Mas vou fazer já dois furos aqui Ok? E... Mas tu não já tem dois furos aí? Mais dois Ah, tá Vou ficar com quatro Ah E eu quero começar a marcar as minhas depilações a laser Para quem não sabe, gente E eu odeio o pilo Odeio o pilo E aí eu já não faço depilação a laser Há algum tempo Então Eu tô Não é que eu vá fazer na perna Eu não vou fazer na perna Porque nem tem assim tão Porém, ó Por exemplo Eu nunca tirei os meus pilos no braço Eu acho lindo os meus pilos no braço dele Mas ele não gosta Eu vou tirar Eu quero tirar daqui Eu vou tirar do meu tronco Porque o tronco Eu fazia a laser Só que eu deixei de fazer a laser quase há um ano já Então já tá a começar a crescer outra vez E aqui crescem os meus pilos no braço Gente, o laser dele cresce Porque ele nunca fez o tratamento completo É Eu nunca fiz o tratamento completo Eu fazia tipo três sessões E parava durante um ano Então não dava, né Mas vou fazer O meu eu fiz o tratamento completo Aí já não cresce tanto Mas ainda cresce um pouco também Nunca fica 100% Enfim, mas eu vou marcar porque Eu tenho a ideia De nos próximos meses Tatuar o meu corpo Tu tá dando vários spoilers Estou a dar vários spoilers Mas eu quero tatuar o meu corpo O Hugo, ele tá numa fase muito radical O quê? O quê? Eu ainda não sei Mas eu tinha de detalhar isso Agora nós fizéssemos 500 mil inscritos no YouTube Eu ia tatuar o meu corpo Vocês acabaram de olhar E nós não temos 500 mil inscritos Mas temos 600 mil no TikTok Então é a mesma coisa, sinceramente E o Hugo, ele sempre quis se tatuar Ele tá numa fase muito radical da vida dele Cheio de mudanças Então vamos ver o que é que está por aí E agora vamos Vamos lá fazer as coisas da nossa casa Pega pá Não esquece pá A gente precisa de pá O que é que tu tá fazendo? Não sou eu Isso é simples do lugar O que é pá? Eu não tenho com pá O que faz as coisas? Você sabe o que ele tá fazendo? Eu não tenho com pá Pá ali Vai buscar pá Pois é, gente É... sim Não me julguem que eu vou desse jeito Porque eu estou indo arrumar uma casa Eu devia comprar um shotinho maior Porque os meus shots são muito beiracu Aff, Maria Enfim Vamos arrumar a casa agora Preparar tudo Porque a gente quer, antes da nossa viagem Ter tudo pronto em casa Tudo arrumado Porque a gente vai passar bastantes dias em São Paulo Tá? Então vamos tentar em cinco dias Tempo recorde de deixar a nossa casa pronta Será que a gente consegue? Vamos ver Bem, tivemos alguns problemas técnicos Com o áudio da câmera Mas vai dar tudo certo Aí eu tava mostrando pra vocês Que já tínhamos montado a mesa As cadeiras E ali era a cama que tinha chegado O colchão também tinha chegado O nosso filtro Airfryer Chuveiro elétrico Várias coisinhas tinham chegado Que a gente comprou online O nosso ar-condicionado foi instalado A gente também comprou esse aspirador de pó O espelho ia ser instalado hoje O box já tinha sido instalado Nós tínhamos comprado essa tampinha pra sanita Lixo E, meu Deus do céu Eu sou apaixonada por essa vista Nesse momento Eu provavelmente tava dizendo Que vinha um moço ajudar a gente A fazer toda a parte elétrica Hoje também há algumas instalações Que a gente não tinha capacidade técnica de fazer Depois disso Eu e o Hugo começamos a montar um rack Tá? Eu admito Foi principalmente o Hugo Mas eu também ajudei ele Tá? Em minha defesa E esse rack acabou Que deu tudo certo Ficou lindo E, gente Esse era o short beira-cú Que eu tava falando pra vocês No início do vídeo Ai, meu Deus Enfim Olha só como ficou maravilhoso Nosso rack Pelo amor de Deus, gente Que arraso Eu tenho muito bom gosto Socorro Depois que eu tô Relativamente montado Né? Dessa parte aí da sala Faltava ainda comprar o sofá Mas tudo bem E a gente Na verdade a gente nada O moço instalou aí essas luzes Que acabaram ficando bem bonitas Na minha opinião Ficou iluminação ótima Pra gravar vídeo E tudo mais E depois o chufreiro elétrico Também foi instalado Várias coisinhas Na casa nova E aqui foi o momento Onde a gente descobriu Que botar a cama Montar a cama Seria bem mais difícil Do que a gente pensou Mas o Hugo é demais Ele conseguiu Que desse certo Não sei como até agora Sinceramente Mas deu certo A gente teve que instalar Esse adaptador Aí na torneira Pra dar água pro filtro Também E esse negócio Foi caro, gente 100 reais um negócio pequenininho Deus me livre Ave Maria Mas tudo bem Sobrevivi E nesse momento Eu limpei Aí o chão Que tava uma zona Enquanto o Hugo e o moço Foram arrumar Umas coisas na Leroy Merlin Que estavam faltando Eu não sei se é Leroy Merlin Ou Leroy Merlan Mas tudo bem E o banheiro Tinha sido inundado Por causa do momento De colocar lá o filtro Que soltou água E provavelmente o Hugo Estava dizendo aqui Que estava muito cansado E que eu não ajudava ele Que eu não servia Para ajudar ele Porque eu só sabia Gravar stories E gravar vídeo E ele tinha razão Eu definitivamente Não ajudei Sorry, amor Dia 2 do vlog Tchau, tchau Eita, gente Estamos gravando agora Do celular Porque eu lindamente Esqueci a bateria da câmera Carregando no outro apartamento Valeu, Larissa Daqui a pouco vamos ter cama Amém Só espero que ela não quebre Porque ela é bem frágil Parece ser bem frágil Então vamos torcer E, gente Deixa eu trazer vocês aqui O ar-condicionado Está gelando Lá no espaço É muito geladinho Então é uma delícia Eu acho que já tinha Mostrado para vocês Aqui Contar relativamente O que falta realmente É colocar a cama Colocar as maizinhas de cabeceira Hoje a gente está sozinho Fazendo isso E limpar a água também E trazer as coisas para cá E a raladeira chegar E o micro-ondas chegar Então não falta muita coisa Eu tenho esperança Que vá dar certo Antes da gente viajar Mas eu não sei E a gente também tem que ir hoje Numa loja Comprar panela Prato Com essas coisas Que tem que ter Para a gente conseguir se mudar também Mas eu não estou sempre Para que dê certo Gente, porque eu quero muito Viajar já com a casa nova E eu também tenho muito Que decidir Como vai ser a seca No nosso sofá Porque a gente descobriu Algo incrível A gente descobriu Que dá para a gente Fazer o nosso próprio sofá Aqui em Fortaleza E que fica bem mais barato Do que comprar online Ou do que comprar Uma loja aqui Com uns 1.500 reais A gente consegue fazer Um sofá Do jeito que a gente quer Em linha Todo lindo Então a gente definitivamente Vai fazer o nosso próprio sofá Só que Para uma virgínia Na perfeccionista Fazer o seu próprio sofá É um desafio bem grande Dado que eu tenho Que acertar Eu não posso errar E eu que estou fazendo design Então gente Eu já endoidei A mulher do sofá Tanto que eu não estou falando Com ela há dois dias Porque eu não sei o que falar Porque eu não consigo Tomar uma decisão De como eu quero o sofá Eu mando ideias E uma referência diferente Uma diferente da outra E eu não consigo Pegar um sofá da internet E dizer Eu quero igual esse Eu tenho que inventar Um frufru Sabe muito Larissa Então eu Enquanto o Hugo Está terminando ali a cama Eu vou ver Se eu consigo também Decidir como é que Eu vou fazer a seca do sofá Porque eu queria muito Que antes de 4 ele chegasse Ele demora 5 dias Para ser produzido Mas eu acho que eu consigo Convencer a pessoa De fazer Eu espero Talvez não Mas também se não tiver Se a gente viajar Não tem problema Porque a gente não vai estar Aqui mesmo Mas é isso gente É isso É isso É isso não né Que não acabou o vlog Mas inclusive gente Não esquece de dar like Nesse vídeo Se inscrever no canal É muito importante pra gente Que vocês se inscrevam Que você dê like Pra gente chegar na nossa meta Que agora é 150 mil Mas eu quero logo que passe Essa é a meta de 200 mil Então nos ajude por favor E é muito importante Isso ajuda E agora vamos lá né Gente nem tinha mostrado Pra vocês Mas já temos o espelho E ele está bem lindo Olha só gente Dá pra fazer altas fotos Com esse espelho aqui Ele não está Nada feio Ele está bem lindo Na verdade Eu gostei bastante dele Chuveiro elétrico ali Luz Luz aqui também A iluminação do banheiro Ficou top Isso a gente já mostrado A iluminação E ele está uma zona né Está tudo uma zona Como vocês podem ver Tem que ser limpo Definitivamente tem que ser limpo Acho que a gente vai pedir ajuda Pra limpar Porque eu não sei até que ponto Uma limpeza tão profunda Será bem feita Pelo menos do mundo Então Acho que a ajuda vai ser bem vinda E temos chuveirinho Pro Hugo limpar a bunda Porque ele só gosta De limpar a bunda Com isso Exposed Eu te expus na internet O chuveirinho funciona Ainda não funciona Já conta com o Hugo Que falta uma borracha Mas temos o chuveirinho dele Ai também temos isso gente Que a gente comprou Pra colocar E está bem feio É um plástico Tipo bem esquisito Mas é útil Isso que importa Cama montada gente Eu nem acredito nisso E até que não ficou pequeno O quarto não Amor Eu ajudei um pouco Gente Não ficou a coisa mais bem montada Amor Gente a gente Gente a gente realmente A gente realmente vai sempre Menor preço É o que nós procuramos Por exemplo Aqui tem de 24 Deus me livre Um prato 24 Nã 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 Depois de fazer as compras A gente deixou tudo No apartamento novo E a gente comprou Só pra contar Textualizada Com vocês Depois a gente pode mostrar Mas a gente comprou Cocho de cama Tapete Panela Pratas Coisas Nesse esquema Que vocês viram aí De procurar o mais barato E é isso Pelo vídeo de hoje Desculpa aí Toda a situação do áudio Faz parte E o próximo vídeo Quem sabe Já seja Uma pausa Do Diário da Mudança Pra mostrar um pouco Da nossa ida A São Paulo Quem sabe Quem sabe Então não esquece De dar muito like Nesse vídeo Se inscrever no canal E nos vemos No próximo